Música Música Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Ela é um castigo Música 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 Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Música 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 sem você, você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar, meu lado inconsequente só me faz errar, às vezes eu troco os pés pelas mãos, mas meu coração me diz que não aceita te perder, e diz que não consegue te esquecer, e não vive sem você, você tem razão, eu sou reincidente e não posso negar, meu lado inconsequente só me faz errar, às vezes eu troco os pés pelas mãos, mas meu coração me diz que não aceita te perder, e diz que não consegue te esquecer, e não vive sem você. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah eu não pensei, que tudo não fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei, acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah eu não pensei, só agora acredito, eu me machuquei, acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, o sonho acabou. Dei toda minha vida Pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor Só está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou 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 Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver A solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza E tudo que se passou E tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu coração Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora E hoje quem chora sou eu E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Com a solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que houver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração se apagar O meu coração reclama O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu 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 Baby vem me ver Tchu 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 t Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer O quê? O SONRO Procigar Pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será, que vamos ter que responder Temos erros a mais, eu e você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Oh 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 Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim E que nem tudo se perdeu Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim E que nem tudo se perdeu E que nem tudo se perdeu Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ti Ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você Tô querendo um lance com você Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, e ela ainda acha pouco Sei que errei demais, mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela Viver sem ela Viver sem ela É um castigo Preciso 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 Sem ela eu não vivo Preciso Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Preciso Viver sem ela Viver sem ela Viver sem ela Me dá pra ela Fica comigo Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Eu não me escondo Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Quem nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar 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 Pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não vou negar que eu tô louco por você Tô maluco pra dizer Eu não vou negar Eu não vou negar que eu não sei, tudo é saudade Você tá cheio de lugar Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu trouxelé Meu pedaço de vida Eu não vou negar Você é minha força, é amada, é minha alegria Meu corpo de paz, minha fantasia Mas faz sentido pra você viver Eu vou te apaixonar, vou te amar transparente Não vou alucinado, bem inconsequente No caso complicado, não se entende Vem cantar e se vivem Eu não vou negar 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 É o amor Que veio como tiro certo do meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que pegou e deserce a vida nada, vem Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Se não me derrubou a base forte da minha paixão E me acompanha, já tem muito tempo Pois tem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Tem turma nova que vem, só molhar Essa noite que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate o canto, quando te vê É a fantástica que me faz viver O meu coração bate tanto quanto te vê É a fantástica que me faz viver O meu coração bate o canto, quando te vê É a fantástica que me faz viver Toda o tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe de seu folhinho De seu olhar E me acompanha, já tem muito tempo Pois tem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Tem turma nova que vem, só molhar Essa noite que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate o canto, quando te vê É a fantástica que me faz viver Com meu coração bate tanto quanto te vê É a verdade que me faz viver Com meu coração bate tanto quanto te vê É a verdade que me faz viver 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 Eu quero que me faz viver É a verdade que me faz viver Eu quero que me faz viver Eu quero que me faz viver Eu vou até o fim Eu vou chorar Eu vou até o fim 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 Essa barra Eu vou até o fim 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 Eu vou até o fim